E a sacada do homem? Acho que eu não preciso nem falar, né, bebezinho? Qual que é o principal problema que os homens enfrentam sexualmente hoje? Principal problema. Olha, o principal problema é a ejaculação precoce. Seguido da impotência. Isso que eu ia perguntar. A ejaculação tá na frente? Tá na frente. Ejaculação tá na frente. Por quê? Porque a impotência acaba sendo uma decorrente dessa ejaculação. É o cara que, por exemplo, ele não tem uma musculatura adequada. Eu falo muito, dou aula, por exemplo, de pompoarismo masculino. Contrações da região, né, público oxígeno, pra fortalecer essa estrutura. Né, pra que haja um bombeamento de sangue adequado pra manter uma ereção de qualidade. Qual homem sabe que esse exercício existe? Quase ninguém. Quase ninguém. Poucos homens me procuram, aliás. Mesmo sabendo que existe essa técnica. Então, veja bem. Se não há uma musculatura adequada, né, existe uma região chamada próstata no homem. Essa região é a região que contrai. E quando há uma excitação elevada, ela contrai ao ponto de... É, quando há o ponto de não sustentação, ela, pum, dispara. É como se fosse um gatilho de uma arma, de um revólver. Pum, ela dispara. É onde acontece a ejaculação. Quando você tem essa musculatura que envolve a próstata, né, frouxa, que não tá trabalhada, você não tem o controle desse disparo. Quando você fortalece através do pompoarismo masculino, que você força, né, essa região, você passa a ter o controle. Primeiro você passa a ter percepção dessa musculatura. E aí você tem um controle. Por quê? Porque esse homem que trabalha essa região, na primeira ejaculação, ele não necessariamente perde a ereção ou não perde a ereção por completo. Né, mas desde que essa musculatura seja adequada. O cara que não trabalha, ele perde a ereção. Era o que acontecia comigo. Dois minutos de tensão, de emoção, né, simplesmente, né, derramava emoção e... Perde a ereção imediatamente. Isso ajuda o cara, tipo assim, esse cara que ele toma consciência disso e ele tem a ejaculação precoce, vamos dizer assim. Ele tomou consciência praticando os exercícios. Isso na hora H, que ele tá lá no sexo, com toda a ansiedade envolvida. Ele tendo consciência corporal, ele vai conseguir controlar a ejaculação dele? Sim. Retardar ela? Totalmente, totalmente. Por quê? Ele tem essa consciência corporal e ele tem essa consciência energética. Ou seja, a percepção, inclusive, do outro. Mas essa percepção começa nele. Então, por exemplo, eu tô elevando os meus níveis de ansiedade ao mesmo tempo que o meu nível excitatório. Isso é normal, isso vai acontecer. Pra que haja tensão, pra que venha culminar num orgasmo. Então, se eu tô elevando o meu nível de ansiedade juntamente com o meu nível, né, excitatório, eu vou, por exemplo, aprender lá uma respiração, aonde na primeira... Claro que o exercício de respiração você faz antes, né? Antes da... É, você cria uma âncora dessa tranquilidade. Ah, assim, você voltar pra lá. Exatamente. E aí, quando você respira a primeira vez, percebendo o nível de ansiedade, você baixa novamente os níveis excitatórios, juntamente com o seu nível de ansiedade, mas sem perder a noção e conexão de prazer. Essa é a grande sacada. E se você tá naquele ponto, putz, cara, acho que eu vou chegar lá. Meu Deus. Aí você, né, segura minimamente uma musculatura, pronto. Ali a ereção continua, o prazer e a sensação de prazer continua, mas tá controlado o disparo da ejaculação. Então, o cara sustenta a relação por muito mais tempo ou pelo tempo que ele quiser. Isso que você... Esse é um exercício que você indicaria pra quem realmente quer ganhar mais minutos na cama? Tipo, é o principal? O que que você... Sem dúvida. Pra quem... Não só pra quem quer ganhar mais tempo na cama, mas inclusive pra quem, aos seus 80, 90 anos, não quer ficar se mijando nas calças, se cagando, porque, afinal de contas, é a mesma musculatura. Eu vou chegar lá também, mas eu tô rindo não. Todos nós chegaremos. Tô rindo de nervoso, né? Tô rindo de nervoso. Mas, olha, eu acredito que, assim como o exercício físico, né, pra todas as outras partes do corpo, como a gente, né, todo mundo sabe os benefícios, assim como deveria, né, a gente fazer essa atividade, né, anaeróbica, aeróbica, deveria ser também dada essa atenção à musculatura sexual. Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto!